Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este sábado dia 9 de janeiro de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebra Então se você não está inscrito no canal, já se inscreva Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E sem muita enrolação, vamos partir com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão, o confronto entre Leverkusen contra Bremen O time do Leverkusen que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas O time do Bremen que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias Na classificação, o time do Leverkusen vem ocupando a terceira posição E o time do Bremen vem ocupando a décima quarta posição Nesse confronto eu vou acreditar na vitória do time do Leverkusen Tá certo que já vem de 2 derrotas consecutivas como vocês observam Mas nesse confronto acredito eu que ele deve se recuperar diante do Bremen Que é muito inferior tecnicamente e por conta disso a gente vai de melhor opção Leverkusen para vencer jogando casa pagando 1.40 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2.5 Pagando ali 1.61 Beleza? Pulamos agora para RB Leipzig contra Borussia Dortmund Jogo aqui galera que promete ser bem movimentado em gols né Por que? É um confronto de duas equipes que brigam na parte de cima da tabela O time do RB Leipzig é o segundo colocado E o time do Borussia Dortmund Vem ocupando a quarta posição E são duas equipes galera de muita qualidade né De um lado temos aí o time do RB Leipzig Que tem Boulsen né Que joga demais Tem ali Dani Homo Tem Sabitz né Que é muito bom jogador E pelo lado do Borussia Dortmund Tem Haaland que joga demais Tem ali também Sancho né Reina Muito bom jogador Então Melhor opção desse confronto vai ser o que? Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento está pagando 1.57 A opção mais arriscada vai ser RB Leipzig para vencer casa Mas se assegura no empate né Pagando 1.40 Já que o time do RB Leipzig jogando em casa é um time muito forte Os últimos cinco jogos dele jogando lá no seu estádio Com quatro vitórias e apenas um empate Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série B Jogo entre América Mineiro contra Vitória O time do América que chega com favoritismo Muito grande Nesse confronto galera Porque É um time que está brigando pelo título do Brasileirão Série B né É o primeiro colocado Pega esse time do Vitória Que não está nada bem no campeonato É o 15º colocado do campeonato E o time do América Mineiro Apresenta um melhor elenco do que o time do Vitória né E por conta disso A gente vai de melhor opção aqui O que? América Mineiro Para vencer jogando casa Pagando 1.70 Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 1 gol e meio Pagando 1.40 Beleza? Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao O time do Atlético de Madrid Que nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e apenas uma derrota O time do Atlético de Bilbao Que nos últimos cinco jogos tem um empate Duas derrotas e duas vitórias Na classificação O time do Atlético de Madrid vem ocupando a primeira posição E o time do Atlético de Bilbao Vem ocupando a nona posição Nesse confronto galera O time do Atlético de Madrid é bem favorito né Um time aí que briga na parte de cima da tabela do campeonato Um time que tem um melhor elenco né Tem ali João Félix que joga demais Tem ali Luiz Soares né Carrasco também Então a melhor opção desse confronto não vai ter pra onde correr Vai ser Atlético de Madrid pra vencer jogando casa Pagando 1.53 Se você não quiser confiar na vitória do time do Atlético de Madrid Você pega ali o abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento tá pagando 1.53 Beleza? Pulamos agora para Granada contra Barcelona O time do Granada que nos últimos cinco jogos tem duas derrotas Um empate e duas vitórias O time do Barcelona Que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e dois empates Na classificação O time do Barcelona vem ocupando a terceira posição E o time do Granada vem ocupando a sétima posição Nesse confronto eu vou investir no time do Barcelona né Um time que é bem melhor tecnicamente né Um time que tem ali Griezmann muito bom jogador Messi né Tem Belê que tá jogando bem Pedro Então a melhor opção desse confronto vai ser Barcelona pra vencer fora Pagando 1.44 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento tá pagando ali 1.53 Beleza? Pulamos agora para Osasuna contra Real Madrid O time do Osasuna que nos últimos cinco jogos tem três empates e uma derrota Apenas uma vitória O time do Real Madrid que nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate Na classificação o time do Real Madrid vem ocupando a segunda posição E o time do Osasuna tá na zona de rebaixamento ocupando a décima nona posição Aqui é um confronto que a gente não tem o que discutir né O time do Real Madrid muito superior tecnicamente Um time que tem ali Benzema jogando bem Ascensio né Tem ali também Luka Modric que tá jogando demais Então a melhor opção aqui não vai ter pra onde correr Vai ser Real Madrid pra vencer fora pagando 1.44 Se por um acaso você tiver com medo do resultado negativo Você pode optar pro jogo acima de dois gols e meio Que nesse exato momento tá pagando 1.66 Beleza? Pulamos agora para a França Liga um jogo entre Olympique Nimes contra Lille O time do Olympique Nimes que nos últimos cinco jogos vem mal né Não sabe o que é vencer com quatro derrotas e um empate O time do Lille que nos últimos cinco jogos tem três vitórias e um empate Apenas uma derrota Na classificação o time do Lille vem ocupando a terceira posição E o time do Nimes vem ocupando a última colocação do campeonato Ou seja, é o pior time deste campeonato né E nesse confronto a gente não vai ter pra onde correr não A melhor opção vai ser Lille pra vencer fora né Um time que é bem melhor tecnicamente Beleza? Então a melhor opção vai ser Lille pra vencer jogando fora pagando 1.45 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento tá pagando 1.72 Beleza? Pulamos agora para a Copa da Inglaterra Jogo entre Arsenal contra Newcastle O time do Arsenal que nos últimos cinco jogos tem duas derrotas e três vitórias consecutivas O time do Newcastle que não tá nada bem né Tá jogando muito mal nos últimos cinco jogos com três derrotas e dois empates E o time do Arsenal galera é muito favorito né O time que além de vir de três vitórias seguidas Jogando bem Tem um melhor elenco Beleza? Então a melhor opção desse confronto vai ser o que? Arsenal pra vencer jogando casa pagando 1.44 Se por um acaso você tiver com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento tá pagando ali 1.66 Beleza? Pulamos agora para campeonato italiano Série A Joguete de Benevento contra Atalanta O time do Benevento que nos últimos cinco jogos Tem um empate, uma derrota e três vitórias O time da Atalanta que nos últimos cinco jogos Tem dois empates e três vitórias na classificação O time da Atalanta vem ocupando a sétima posição E o time do Benevento vem ocupando a décima colocação Nesse confronto galera eu vou investir no time da Atalanta né Porque é um time bem melhor tecnicamente O time do Benevento até não tá jogando mal o campeonato Mas não dá pra comparar com o time do Atalanta né Que tem do Van Zapata jogando bem Tem ali também Pasalique, Papo Gomes né Então a melhor opção vai ser Atalanta pra vencer fora Pagando 1.50 Se por um acaso você não tiver confiante na vitória do time do Atalanta Você pega ali o ambas equipes marca Que nesse exato momento tá pagando 1.61 Beleza? Pulamos agora para Mila contra Torino O time do Mila que nos últimos cinco jogos tem um empate e três vitórias e apenas uma derrota O time do Torino que nos últimos cinco jogos tem três empates e uma derrota e apenas uma vitória Na classificação o time do Mila vem ocupando a primeira posição E o time do Torino vem ocupando a décima sétima posição Nesse confronto galera a gente não tem o que discutir né Tá certo que o time do Mila vem de derrota no clássico Perdeu para a equipe da Juventus Mas isso não vai tirar o favoritismo da equipe do Mila aqui não né Não vai tirar de jeito nenhum Até porque tem uma equipe bem melhor tecnicamente Um time que tem ali Rebic jogando bem Tem QSE né Então Melhor opção aqui vai ser o que? Mila para vencer jogando o casa pagando ali 1.53 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento tá pagando 1.66 Beleza? Então é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora de possíveis zebras galera Que eu selecionei para vocês A primeira lá no campeonato alemão O time do Schalke 04 Para surpreender o time do Hoffenheim Pagando ali 4.20 Beleza? Próxima zebra Lá no Brasileirão Série A O time do Sport Recife Para surpreender o time do Palmeiras Pagando 4.20 Beleza? Próxima zebra Lá no campeonato francês da primeira divisão O time do Dinjon Para surpreender o time do Olympique de Marseille Pagando 4.20 Beleza? O time zebra Lá no campeonato alemão da terceira divisão O time do Unterraching Para surpreender o time do Rostock Pagando ali 4.20 Beleza? Um aviso muito importante galera Não vão investir alto nessas zebras Que o índice de acerto é muito baixo Beleza? Então é isso As zebras foram essas E vamos agora com o bilhete pronto Beleza? Vamos agora com o bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Uma dupla Para este sábado Dupla que tem o time do Mila Para vencer jogando casa Pagando 1.55 E o time do Real Madrid Para vencer jogando fora Pagando 1.49 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer aí O seu investimento Com o seu valor desejado Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! E se você gostou do vídeo 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 E se você gostou do vídeo